A Qualquer Coisa Entre Nós A Qualquer Coisa De Errado Entre Eu E Você Pode ser que o amor não se sinta à vontade Sem mergulhar na saudade Pra ser o voo de um albatroz Pode ser que esse amor sem paz Necessite da dor que dependa de nós Pode ser que o amor não se sinta à vontade Sem mergulhar na saudade Pra ser o voo de um albatroz Pode ser que esse amor sem paz Necessite da dor que dependa de nós A Qualquer Coisa Entre Nós E Eu E Você Pode ser que o amor não se sinta à vontade Sem mergulhar na saudade Pra ser o voo de um albatroz Pode ser que esse amor sem paz Necessite da dor que dependa de nós Pode ser que o amor não se sinta à vontade Sem mergulhar na saudade Pra ser o voo de um albatroz Pode ser que esse amor sem paz Necessite da dor que dependa de nós Não se sinta à vontade 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 Há qualquer coisa de errado entre eu e você Tá no ar, tá no ar, tá no ar